Boa tarde, boa noite, eu sou Mário Luiz Barroso e esta é a 11ª live da Dupla Dinâmica quando eu e o JP Martins, um dos maiores tradutores de quadrinhos do Brasil nos juntamos para bater um papo sobre personagens, criadores e assim por diante hoje tivemos um pequeno contratempo, geralmente acontece às sete da noite mas por uma situação de... Pelo menos saiu no mesmo dia, apenas uma horinha de diferença e para muitas pessoas inclusive percebi que foi melhor, eu tive mais agradecimentos que reclamações Tudo bom? Bom, Fábio, falando a você, e aí? Tudo bem? Tudo bem, Mário Cansado, hein? Estou vendo que você está cansado Trabalhei um pouquinho hoje Está certo Podemos falar de coisas leves, não? Podemos Não é isso? Coisas leves Só que só está quebrando um pouquinho ali a tua voz Ah, então eu acho que eu vou trocar o... Agora eu acho que tem só a distância, viu? Não, na verdade eu estou com os dots, eles é que podem estar atrapalhando Não, mas está perfeito Se tiver muito eco, alguma coisa assim, eu troco por... Tem um pouquinho de eco, mas vamos ver o que o pessoal fala, né? Para mim está bom, mas às vezes o que está para mim não está para outras pessoas Vamos ver o que eles dizem aí Enquanto a gente faz um teste, eu vou entrar com uma pergunta bem velha, bem batida Qual foi o seu primeiro contato com o John Byrne, como leitor? Você sabe que eu pensei nisso hoje também Mas eu acredito que foi o Iron Fist Quando os gibis vinham para o Brasil A cada quinzena, pelas Siciliano e algumas bancas Que recebiam a distribuição dos gibis americanos aqui no Brasil Eu acho que foi o Iron Fist que nomeava o Premiere Mas eu não posso garantir isso Eu, por exemplo, tinha uma recordação de que o primeiro material que eu tinha visto do Byrne Tinha sido o Doomsday Plus One Mas não pode ter sido Eu fui dar uma checada, eu fui dar uma estudadinha nas coisas aqui O Doomsday Plus One foi publicado aqui no Brasil como os herdeiros do Apocalipse Em 79 Entendi Em dezembro de 79, para ficar mais claro, eu dei uma estudada Em 79, na revista Espectro E evidentemente isso não foi o primeiro material que eu vi do Byrne Porque nessa época eu já estava no Abril E já estava preocupadíssimo com a velocidade com que a RG vinha publicando Os X-Men E eu queria que eles perdessem o contrato dos X-Men O quanto antes Já em 79 eu já estava torcendo para isso Isso só foi acontecer em 81, 82, alguma coisa assim Acho que em 81 Então quer dizer, essa minha recordação na verdade foi uma população minha Porque eu devo ter misturado a ideia de que o Doomsday Plus One foi um dos primeiros trabalhos do Byrne Na Tchalto E aí na minha cabeça eu recriei a memória achando que era o primeiro material Mas não era mesmo Não era mesmo E agora o Iron Custard é um forte candidato Porque foi o primeiro material de destaque dele Não foi o primeiro material dele na Margo Mas foi o primeiro material de destaque dele Ah não, se eu não me engano Acho que foi o primeiro material A primeira coisa assim do Byrne Que foi publicada na Margo Não foi a primeira história que ele fez Mas acho que foi publicada E esse material chegava mais ou menos imediatamente aqui no Brasil Pela distribuição da Siriana Que foi a livraria que concorria com a Saraiva Até uns 15 anos atrás Quando a Saraiva acabou comprando a Siciliano E incorporou Mas quem queria a Legibi naquela época americana Tinha que ser pelas decisões e pelos caprichos da Sicilia Eu vou fazer uma pergunta dupla Associando o Byrne ao Punho de Ferro Mas eu queria que Como tem muitos personagens Se você pudesse destacar O que você enxergou no Byrne no Punho de Ferro E como você e o Elcio Usaram esse Punho de Ferro Acredito que na Heróis da TV Se não me falha a memória Para dar um destaque A criação do Dentes de Sabre Nas revistas do Punho de Ferro E não no X-Man Como a gente poderia ser levado a pensar O que você enxergou de legal ali E o que levou vocês a escolherem o Punho de Ferro Como um dos personagens para carregar Abriu naquele começo de década de 80 Olha, na verdade assim Vou primeiro responder a pergunta O que a gente enxergou no Novo de Ferro Para carregar a revista Nós não escolhemos muito não Era o que tinha para hoje Ou para aquela data Porque o Punho de Ferro Fazia parte do pacote Que a Abriu comprou as cegas Do material que sobrou Da rapa Da xepa da feira Que sobrou Do que a RG tinha pegado Naquele ano de 79 Então Abriu fez um contato Acabou fazendo um contrato Pegando o que restava E eram personagens de segunda linha Terceira linha Inclusive Capitão América e Homem de Ferro Naquela época Exatamente Capitão América e Homem de Ferro Personagens de terceira Quarta linha E a RG tinha ficado Com o filé mignon da época Que era o Hulk e o Homem-Aranha Que eram personagens Que tinham Seriado na televisão O Homem-Aranha ainda Ainda tinha A preferência dos leitores brasileiros Ele Dos personagens da Marvel Ele foi o que teve mais continuidade Desde que começou a aparecer no Brasil E a RG também pegou Os X-Men E quando Começaram a ser publicados Para a RG Aqui Eles já eram o X-Men Como nós conhecemos hoje Ou seja Carro-chefe da Marvel Primeira linha Material de destaque E aí Sobraram algumas coisas Para a gente E a Abril começou a publicar O Iron Fist O Poio de Ferro Do Herói da TV 1 Mas nem fomos Não fomos nós que programamos Não fui eu Porque eu ainda não existia Como profissional da Abril E não foi o Elcio Porque o Elcio foi chamado Para assumir a revista Com as Duas primeiras edições Já programadas Então o Elcio começou a se preocupar Com a programação da revista A partir do número 3 Mas eu acho que efetivamente Ele só Teve as mãos Colocadas sobre o material E começou a exercer Alguma influência Sobre o que ia ser publicado Nas revistas A partir do número 4 ou 5 E eu Muito provavelmente A partir do número 6, 7 Mas aí Naquele início Eu ainda Palpitando Não com uma participação Mais ativa Como eu tive Nem mesmo o Elcio Naquela época tinha Então a gente Aquele primeiro material Do Poio de Ferro Foi publicado Foi publicado Não por decisão do Elcio Foi colocado lá Por decisão de alguém E o que fez Que esse material Fosse publicado lá É que Abril Adquiriu os direitos Da Da revista Iron First A revista Do Poio de Ferro Sim Só que a revista Do Poio de Ferro Não era O começo Das histórias Do Poio de Ferro O começo Das histórias Do Poio de Ferro Era a revista Marvel Prime E quando E quem Quem botou O Iron First Na Número 1 No Heróis da TV Não fazia ideia De que aquela História Era começada Sim Tá Quer dizer Quem leu a história Ou seja Todos os leitores Que compraram Quem traduziu Aquela história Que provavelmente Deve ter sido Fioroni Que era um produtor Já antigo Da Abril E o próprio Elcio Que teve que Editar o material Sacou Quem viu isso Sacou Que era Material Já começado Agora Quem programou E quem comprou O material Não tinha a menor Ideia disso Agora Quando a gente Começou A programar O material A gente Deu O devido Destaque Para o material Do Oriofista E a gente Voltou Se eu não me engano Em algum momento A gente retomou A publicação Do Oriofista A partir do ponto Correto Ou pelo menos Do ponto anterior Ao que tinha sido Publicado Em nós TV1 E publicamos As primeiras histórias Do Oriofista E as primeiras histórias Da dupla Claremont E Byrne Então isso Veio depois Eu não lembro Agora a sequência Mas quem tiver O material Quem puder Fazer pesquisa Vai saber Que em determinado Momento A gente Voltou No tempo No Coríntio De Pergo Para corrigir Esse erro Da programação E a gente Deu destaque Porque o material Era bom O material Já era bom No Marvel Premiere E Continuou bom Durante Boa parte Da publicação Do Iron Fest E As histórias Eram muito bem Bem narradas Quer dizer Essa sinergia Que a gente viu Depois Nos X-Men Já estava Em Embrião Já estava sendo Gestada Nesse material Do Pujo de Ferro Sim Esse trabalho De De personagem Que o Clermen Costuma fazer E a E a agilidade Que a narrativa Tem Sobre a pena E sobre a Palpitação Do 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 John Byrne E assim O John Byrne Ele Ele Eu Tentando responder A outra pergunta Que você fez O que que a gente O que que eu vi O que que eu achava Muito importante Porque o John Byrne Ele Ele me cativou Imediatamente Porque ele Seguiu uma tradição Realista Naturalista Né É Que foi muito Marcada Pelo Neil Adams E o Neil Adams Marcou O começo Da minha Adolescência E o começo Da minha Coleção De quadrinhos Eu leio Quadrinhos Desde os 6 anos Mas eu comecei A colecionar Com 13 anos Eu comecei A ir atrás Das revistas Que tinham Se publicadas Antes Eu me Dar conta Da existência Dela Dessa coisa Toda E aí Foi quando Eu entrei Em contato Com o Batman E o Neil Adams Foi o cara Que levou Pro Pro Gibis De super-heróis Uma tradição Naturalista Que a gente tinha No Ralph Foster Que a gente tinha No Alex Raymond Né E ele leva Isso Para as histórias De Pro gibis De Super-heróis E o Barney Ele Bebeu Muito Nessa fonte Ele tem Como Como Inspirações Dele Né Influenciadores Dele Ele tem o Jack Kerr Está na cara Principalmente Pela reverência Que ele sempre teve Pelo Jack Kerr E E o Adams Quer dizer Foi um cara Que marcou Muito Porque Ele Evidentemente Começou a ler Gibi antes de mim, porque o Byrne, ele é 10 anos mais velho que eu, ele é de 1950. Então, ele começou a ler quadrinhos, quando eu comecei a ler, mais ou menos entre 6 e 8 anos, só que 10 anos antes de mim. Então, quando ele pega o material do Adams, ele já era um garoto de 16, 17, 18, 19 anos. E já interessado em trabalhar com design, com ilustração, já estava, se não me engano, até ele começou a cursar a faculdade dele no Canadá, ele não chegou a terminar, mas a faculdade era de ilustrações e design. Então, ele já pegou esse momento do Adams com uma maturidade que eu, por exemplo, não tinha quando comecei a ler, na mesma época que ele, mas com 10 anos de idade a menos. Então, ele se deixou influenciar muito por isso. E ele, então, ele trabalha muito com os planos, com as sequências, com o cenário, com a disposição dos personagens. E isso torna o Gibi muito agradável de ler, porque facilita o acompanhamento, você não tem muito cuido na imagem. E, ao mesmo tempo, você tem uma imagem suficientemente realista para atrair leitores com um pouco mais de idade. Quando eu falo um pouco mais de idade, é 13, 14 anos, que era o momento em que os leitores deixavam de ler, pelo menos na minha época de adolescente, o momento em que os leitores deixavam de ler histórias de super-heróis era com 12, 13 anos. E ele, então, acrescenta esse toque de realismo, essa narrativa mais agradável. E, assim, ele conseguia transformar determinadas orientações, isso aí é uma coisa que eu falo, que é uma coisa que eu percebo depois, na retrospectiva. Eu estou supondo, mas eu acredito obviamente nisso. Ele pega algumas orientações narrativas de ilustração, de montagem de quadro que o roteirista passa, e ele acrescenta muita coisa. É como se ele passasse a limpo a orientação que o roteirista dá para ele. Ele acrescenta muito dele, e ele convide as deficiências no roteiro. Mesmo antes dele, eu suponho, mesmo antes dele assumir, por exemplo, a co-redação de um jibi. Então, por exemplo, ele começou a desenhar os X-Men nos X-Men 108, e, se eu não me engano, ele começa a participar da criação do roteiro, acho que dez números depois, oito números depois, sei lá, 116, 115, 114, não sei, vai ver depois da informação. Mas, assim, ele começou no 108, acho que dez meses depois, e ele começa a participar da redação das histórias. Mas, se você pega o material que vai do 108, sei lá, sei lá, 115, 116, você nota uma diferença muito grande na maneira como o roteiro do Clermont é posto no papel, pelo prócuro e pelo Banner. Então, além das diferenças de assinatura, porque o estilo pessoal é o que eu chamo de assinatura do desenhista, aquilo que te faz reconhecer no desenho do Banner o que é do Banner, aquilo que te faz reconhecer que o desenho do cócrum é um desenho do cócrum, eu costumo chamar de assinatura do desenhista. Então, além de ter essas diferenças de assinatura, você percebe que a maneira como o cócrum segue os roteiros do Clermont é diferente da maneira como o Banner faz. Ele parece que ele dá uma limpada, ele arruma as arestas, e isso é muito agradável, facilitava muito a leitura. Então, a partir daquele momento, apesar de eu conhecer bastantes roteiristas e desenhistas e artesfinalistas, naquela época eu reconhecia praticamente quase todos os gibis que eu lia, e o Banner se destacava, ele me chamava logo a atenção, me atraiu o olho muito rapidamente, e eu fui atrás dele, e assim, e eu comecei a perceber uma coisa, tudo o que o cara fazia era bom, tudo o que ele desenhava, todas as histórias de que ele participava, eram boas. E eram aquelas coisas que a gente já tem a oportunidade de falar, ele está para o desenho, assim como o Peter David está para o roteiro, quer dizer, você não tem uma história ruim do cara, você tem histórias que não são tão boas, histórias que são mais fracas, mas assim, quando você fala aquilo que eu disse, ah, pô, me tapearam, gastei dinheiro à toa, você nunca fala isso com o material do Banner, e isso já estava muito evidente para mim naquela época. Então, quando eu comecei a trabalhar na Abril, a minha preocupação era que a gente pudesse trazer um maior volume de material de desenhistas e de roteiristas como o Banner, e particularmente com o Banner, minha preocupação era, a RGE está queimando o material dos X-Men, esses caras têm que perder esse material, e isso tem que vir para a gente o quanto antes, porque a gente precisa ter um volume bom de material dos X-Men para quando eles vierem para as nossas mãos. Então, a cada mesa, essa certeza aumentava bastante. Não sei se errou muito, mas eu tinha a primeira pergunta. Não, tranquilo. Assim, só para não... Porque tem algumas coisas que principalmente quem acompanha a mim, a você, etc., e aí algumas coisas tendem a se repetir. Eu vou tentar fazer com que a gente desvie de algumas coisas que a gente já falou recentemente, pelo menos no último ano, não só aqui, mas em podcasts e outras entrevistas. Quando a gente fala de X-Men, cita apenas a história, o arco de história que você gosta com o Burnie fazendo, e explica para quem estiver assistindo o que vocês tiveram que fazer com o X-Men, você e o Elcio de Carvalho, na Abril, para que o Burnie durasse mais e como isso pode ter ajudado a transformar Super Aventuras Marvel em uma das revistas mais queridas de todos os tempos, na Abril. O que acontece... Eu não lembro agora... Eu acho que os X-Men vieram para nossas mãos, se você puder me corrigir isso, mas eu acho que vieram para nossas mãos... Eu acho que vieram para nossas mãos no... Sim, mas a edição, acho que era o X-Men 117, não tenho certeza agora. Eu acho que sim, mas é que logo em seguida vocês publicaram já a anti-size do Cockrum para dar uma situada na galera. É, mas o que aconteceu... Os X-Men, para quem não sabe, eles começaram a ser publicados em 63 e foram criados pelo Stanley, pelo Kirby. E eles duraram até mais ou menos 69, 70. e as últimas edições, uma boa parte das últimas edições deles, das dez últimas edições, foram desenhadas pelo Neil Adams e o roteiro era do Roy Thomas. Mas o Gibi foi definhando. as personagens, as histórias me interessaram, mesmo com o desenho do Neil Adams, as histórias me interessaram aos leitores. Eu acho que o Gibi foi cancelado em meados de 70. Tá? E aí, em 75, em 75, ele faz o Giant Size X-Men 1, em que ele traz novos X-Men, e a ideia seria fazer uma equipe internacional de X-Men. Enquanto a primeira equipe eram garotos norte-americanos, a equipe seguinte eram garotos de várias nacionalidades. E esse Matéu, o Len Wein, ele faz a primeira edição. E, pouco tempo depois, o Clermon assume os roteiros e os desenhos continuam sendo do David Cotter, que tinha deixado de desenhar as histórias da Legião Super-Heroes um pouco antes, que era uma história que também era uma série de adolescentes, né? Que é essa característica. E, como eu disse, o próprio ele vai até os 108, até os 107, dos X-Men. Todo esse material foi publicado pela RGE, mas eu não tenho certeza se a RGE começou a partir do Giant Size 1. Acho que não. Esse material não foi publicado por ela. E nem sei imediatamente se eles começaram nos X-Men 98, porque a primeira fase dos X-Men teve histórias inéditas até o número 90, 89, alguma coisa assim. E as 10 últimas edições foram repeteco e a entrevista foi cancelada. Houve um hiato de 4 ou 5 anos em que os X-Men passaram a ser personagens coadjuvantes de outros super-heróis. Inclusive, uma das situações importantes da vida do Magneto se deu numa revista do Capitão América, que ele vira bebê, essa coisa toda. volta no Giant Size X-Men 1, e aí retoma a revista, a numeração a partir do 98. Eu acho que é isso. O Borgel está dizendo aqui que é 94, 94 e seguiu até o 108 com o Cochro. A gente está tendo uma assessoria. É bom ter, porque não dá para confiar na minha memória. E quando eu não lembro, eu invento. Então, isso é perigoso. Aí, o que... Eu não sei exatamente quando começou, mas eles publicaram uma pequena parte do Cochro e já começaram a publicar o material do Borgel. E quando esse material chegou para a gente, eu sabia. O material do Borgel já tinha terminado de ser publicado nos Estados Unidos. Ou estava para acabar. Também é assim, se não tinha acabado, era a época em que estava sendo publicado o... o... Dias do Futuro Esquecido. Quer dizer, eu acredito que foi isso. Ou foi logo depois de publicar nos Estados Unidos, Dias do Futuro Esquecido, o material veio para a nossa mão, ou estava sendo publicado e eu já sabia que o cara ia cair fora no Ex-Pers 143. E se eu já sabia que eu tinha algo entre 20 e 25 revistas do Borgel para publicar. Se o Vandeus puder confirmar isso. Sim. E aí, então, o que a gente fez? A gente estava começando uma nova revista com material... A gente já tinha uma nova revista, já tinha essa revista, em que a gente começou muito bem, com material muito bom. Ainda não eram personagens de primeira linha, a não ser... a não ser, eu acho, o Demolidor. Mas eram personagens que a gente acreditava muito. E... Então, a revista, ela vinha muito forte. E os Ex-Met chegaram nas nossas mãos no momento que a revista estava bombando, estava no topo. Então, eles vieram para ajudar a gente a manter esse pico. E aí, o que a gente fez? A gente esgarçou esse material. Entendeu? Em vez de publicar aquilo que todo mundo queria, inclusive, a gente, publicar três ou quatro histórias dos Ex-Met por edição, a gente não fez isso. A gente espalhou as histórias no máximo que pôde. A gente intercalou. Quando não tinha Ex-Met, a gente colocava alguma outra coisa. Mas eu acho que quase todas as edições tinham, só que a gente deu uma esgarçada. Então, a gente sabia que tinha bastante tempo pela frente de histórias dos Ex-Met para publicar e a gente tinha uma noção muito boa do que era o material. E, inclusive, uma noção muito boa do crescendo que foi esse material. Como eles foram construindo as situações, as histórias, fazendo subploses para chegar, para culminar, por exemplo, com a morte da Fênix. E que, no nosso caso, a gente sempre queria que a morte da Fênix fosse algo de destaque. mas, no começo, a gente imaginava que seria uma publicação de destaque dentro da Super Aventura Asmável. Quiseram os deuses do Olimpo e de Gásbara que, no momento em que a gente estivesse chegando perto da publicação, a Abril tivesse a Grandes Horóis Madel, que foi uma revista que, em boa parte, não vou dizer maior parte, mas em boa parte da história dela, ela publicou momentos significativos dos super-heróis e de grande qualidade e impacto. E esse material, essa história da morte da Fênix foi importante para deixar claro para o leitor. Essa é uma revista em que vocês vão ter material de muita qualidade. Primeira água. tanto que quando a gente baixava o nível com o Grandes Horóis Madel, a grita era muito grande. A sessão de cartas, rapidamente, sessão de cartas não, as cartas, chegavam caceteando a gente porque a gente não manteve o padrão. E esse padrão foi estabelecido por esse material do X-Men. Acho que é isso que a gente vai responder. Sim, só duas coisas sobre essa fase. A gente está falando do Burn, no caso, no X-Men, se você diria que a chegada do X-Men, tendo o X-Men ao lado do Demolidor nas Super Aventuras, ficou muito mais fácil e mais tranquilo para abrir ou lançar uma revista só do Conan e tirar o Conan dali? Ou ele estava em Heróis da TV? Porque o Conan ganhou uma revista própria, mas ele era um personagem forte. O Conan era um personagem forte que saía... Eu não lembro se era Heróis da TV ou Sam. Eu acho que era no Sam. e acho que com o Demolidor não era... Não, veja bem, eu não lembro muito bem das sequências histórias, mas acho que o que você está falando é bastante plausível, porque chegou um momento em que o Super Aventuras Naves estava com material de muita qualidade de personagens em fases muito boas. Então, ficava difícil você tirar alguma coisa para colocar o Conan. Só que você tinha... Nós tínhamos uma pressão para publicar o Conan porque ter o Conan numa revista naquele momento, quando ele começou a ir para Heróis da TV, pouco antes de surgir o Espada Selvagem de Conan, ter o Conan numa revista era garantia de venda. Então, a gente tinha, por um lado, a pressão nossa mesmo de publicar material do Conan porque ele chamava vendas e a pressão, por outro lado, de manter a qualidade do material. Então, quer dizer, mais ou menos o Conan teve que ser extravasado para Heróis da TV e começou a pular uma época que ele pulava muito de uma revista para outra. Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, tendo a chegada dos X-Metro, a gente também liberou um pouco de espaço para a gente, quer dizer, para a gente não ficar tão dependente do Conan nas Superaventuras Bárbara. Então, acho que é uma das coisas. Acho que é isso mesmo. Mas eu estou especulando porque eu não lembro exatamente da sequência. Não, o Godeus aqui, nossa memória viva, o Danado ele não confere nada, está tudo na cabeça dele. Ele falou que era isso, que o Conan era nas Superaventuras e a Sony era no Hulk. né, e aí, JP, já que a gente está falando de John Byrne, se a gente for considerar um próximo passo, qual que foi a importância do quarteto dele, que é o que veio depois para ajudar a manter a qualidade da revista do Aranha, e qual que foi a importância da própria tropa alfa, que era tão boa que o próprio GHM, com a morte do guardião, chegou a ter um espaço para a tropa alfa, e não era qualquer um que entraria no grande dos heróis Marvel, que era uma revista trimestral. Como é que foi essa brincadeira com o quarteto e com a tropa, ou quanto que o quarteto chegou a ajudar o Homem-Aranha ou não, porque o Homem-Aranha nem sempre esteve em fase espetacular, né? Olha, eu não tenho como dizer, porque eu realmente não lembro como é que foi a sequência de decisões da gente. Mas veja, apesar da revista do Aranha, apesar da revista do Hulk, apesar da revista do Capitão América, todas as revistas da Marvel na abril, durante boa parte da história dela, da publicação Marvel na abril, de 79 até 2001, com 99, acho que foi isso. As revistas eram revistas mix, eram revistas mix. Quer dizer, a Super Aventura da Marvel, a Heróis da TV, ou a Heróis em Ação, a Super Amigos na DC Comics, era uma subidamente mix. Agora as obras que tinham na capa um personagem principal, elas também eram. Então, era importante ter qualidade nas revistas, nas personagens de apoio dessas outras revistas mix com o nome de personagem protagonista. Então, o Quartez Fantástico, ele entra, ele entra mais ou menos nessa toada. E assim, foi um pausa, um alívio, porque o material dos X-Men, o material dos X-Men, ele era muito caro para mim, eu gostava muito do material, porque quando eu comecei a ler mesmo o Marvel, que foi por volta de 12, 13 anos, eu tinha comprado os gibis, tinha comprado os gibis, a Ebalt tinha publicado em 67, naquela promoção que ela tinha feito com os postos Shell, em combinação com os desenhos desanimados da Marvel. Mas as revistas dos super-heróis Marvel não tiveram muito sucesso na Ebalt, a não ser pelo Homem-Aranha, que durou até 74. E eu comecei a ler mesmo, a me interessar pelos super-heróis Marvel a partir dos 13 anos. E foi uma época em que a Ebalt fez uma besteira, que foi uma lição muito grande para mim, que foi consumir todas as histórias do Homem-Aranha e colar com a publicação, colar com a publicação americana. Então chegou um momento que eles publicaram uma história e não tinham mais história para publicar. Então, durante cinco ou seis meses, durante cinco ou seis meses, eles republicaram o material antigo do Aranha, até que a Marvel produzisse novas histórias do Aranha para eles retomarem a continuação. Mas imagina só, o pessoal hoje em dia reclama, mas naquela época é o seguinte, a história, se não me engano, é a história do Homem-Lobo que termina no filme Angra e aí você tem seis meses de repeteco do dítico até chegar na continuação do cliffhanger do Homem-Lobo do Aranha. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eles retomaram o Homem-Aranha, o que aconteceu? Eles não tinham condições de publicar mais do que uma história do Aranha por edição. Então, eram 64 páginas da história, eles publicavam 20 páginas do Aranha e as outras 40 páginas eles começaram a publicar o material do Quartês Fantástico e justamente na melhor fase na melhor fase do Kirby e do Stan Lee. Certo. Então, foi uma coisa que me deixou estarecido e eu pude comparar naquela época porque eu comecei a comprar então o material anterior, eu comecei a comprar o Aranha a partir do número 60 ou 58 ou alguma coisa assim da Ibal mas aí eu comecei a ir sempre e fui voltando a minha coleção e acabei fazendo a mesma coisa com outras coisas do Bernie por exemplo Jimmy Olsen que trazia histórias do quarto mundo e eu li mais ou menos simultaneamente o material do Kirby na DC e o material do Kirby na Marvel na primeira fase dele na Marvel e foi muito interessante porque eu pude perceber a diferença da qualidade narrativa de um material para o outro o material que ele fez do Quarteto Fantástico com o e pro Thor com o Stan Lee tinha uma consistência muito maior do que qualquer coisa que ele fez para DC Comics eu acho que o 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 e o e o e o Stan Lee puxava o cara e trazia-lhe um pouco para a terra sem a sem essa força gravitacional do Stan Lee eu acho que as ideias começaram a vir são ideias geniais que permite um monte de histórias mas você vê que as coisas não não se amarram tão bem mas bom eu estou eu estou né devagando devagando mas aí o que acontece eu conheci o o o o Quarteto Fantástico como é como alguém deve conhecer o Quarteto Fantástico e eu ressenti muito porque depois tudo que eu li do Quarteto Fantástico até 1985 se eu não me engano não é 86 tudo que eu li me dava um gostinho de pô mas isso não chega não chega no mesmo no mesmo patamar e outra coisa os caras estão enrolando estão inventando um monte de coisa pra tentar causar impacto porque eu acho que todo mundo que escreveu o material do Quarteto Fantástico entre 68 69 até 86 escrevia debaixo da sombra da trilogia do Galactus na verdade não era sombra só da trilogia do Galactus mas de toda essa fase de primeira linha do Stan Lee com o Jaqueiro mas o paradigma era a trilogia do Galactus e todo mundo querendo fazer uma coisa mais renta e as histórias ficavam meio que no reino em reino, inclusive o material que o próprio Byrne desenhou finalizado pelo Sino, se eu não me engano foi escrito pelo Sino acho que foi Sino, não lembro agora o que você via, com Deus também não chegava nessa graça quando o Byrne assume ele assume dizendo eu vou retornar ao básico as origens ao espírito original do Quarteto Fantástico quando eu li isso eu falei bom, esse cara é bom até hoje mas isso é conversa para o Boi do Mioche porque todo mundo fala todo mundo fala não sei o que porque não é que o cara fez ele voltou se vocês pegarem as histórias do Partido Fantástico e lerem pelo menos as 15 primeiras histórias do Partido Fantástico você vai ver que ele está bem seguindo os passos do Staley e do Kirby definindo os personagens trabalhando os personagens dando destaque para um para o outro como faziam o Kirby e o Staley na época e assim muito respeitoso e garantido aquilo ele fez um trabalho muito legal ele fez uma releitura mas assim bem obediente ele começa a chutar o pau da barraca e a acrescentar coisas se vocês perceberem a partir da 15ª edição dele da 20ª edição dele aí ele começa a acrescentar coisas mais interessantes fazer algumas ousadias por exemplo estabelecer o casamento do Tocha Humana com a Alicia Masters depois descobrir que ela não era a Alicia Masters ela era uma estruja começa a fazer o julgamento do Galactus ou uma coisa também que hoje em dia não chama a atenção mas a a Sue Richards ela 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 foi criada para ser a Debson & Distress a Dama a Donzera e a Puros sim quer dizer na falta de uma de uma Lois Lane para ser salva o Quarteto Fantástico tinha a Sue Richards e ela tinha poderes que eram bobinhos né ela ficava invisível depois tinha a questão do campo de força mas que era também usado de maneira defensiva o que o Burnley faz ele torna a Sue Richards a personagem mais forte mais poderosa né ou seja uma Debson & Distress é transformada no 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 powerhouse né essa formaleza do Quarteto Fantástico e não só se a gente for seguir mais ou menos pela linha ela é uma das personagens mais poderosas do universo humano hoje em dia e quem estabeleceu isso foi o Kirby então quer dizer e assim eram histórias muito interessantes tinha uma linha narrativa histórias que pegavam os personagens ele trabalhava muito bem ele trabalhou muito bem com coisa e assim quando ele se sentiu já bastante familiarizado com o material ele começou a tomar essas liberdades ele até tirou coisa da jogada e aí ele trouxe a mulher Hulk que é uma personagem que tinha toda a semelhança com o Chuchu até chegar na voz do do Pan porque ela era verde e sem graça e aí ele pega essa personagem deixa essa personagem numa posição importante porque o coisa na verdade os quatro os quatro personagens do do Quarteto Fantástico eles tem personagens meio paradigmáticas né e eles e eles são eles são personagens inclusive que do ponto de vista narrativo eles se ajudam muito porque eles são personagens bastante diferentes com diferenças muito pronunciadas ou seja você tirar um personagem com a personalidade de uma coisa e colocar um Chuchu no lugar realmente é muita coragem é confiar demais no nosso Estado porque você corre o risco de você desbalancear completamente essa fórmula que dava certo né e ele fez isso foi um espetáculo e hoje em dia a gente fala de mulher Hulk justamente porque por causa do Bird não só pelo que ele fez depois na revista né Sensational Hulk só existiu também por causa dele mas pelo que ele fez durante o período do Quartos Fantásticos né a gente for pensar por que eu estou chamando ela de Chuchu você sabe né porque que ela foi criada ela foi criada pra pra que a a Marvel não perdesse tivesse surrupiado o nome She-Hulk né ou mulher Hulk ou o que for e aí eles tiveram que fazer meio que a toa de caixa porque se eu não me engano tinha alguma coisa a ver com a o seriado da televisão então a Marvel perderia os direitos então foi uma história muito vagabunda que o Stanley fez e e assim foi você percebe inclusive porque o Stanley tinha parado de escrever histórias em quadrinhos da Marvel né ele tava mais na divulgação ele aparece pra fazer provavelmente porque ninguém tinha tempo pra pegar ele fez uma bobagem e publicou aquilo e o personagem era completamente sensual e ele então essa é uma das coisas que o Bernie faz né dar essa consistência e criar essa 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 tridimensionalidade da personagem mas achei isso eu tô devadendo um bocado não tranquilo ó eu o Romeu Martins e o Vondeus que me perdoem porque são dois contribuindo fortemente aqui no chat mas ou o Romeu ou o Vondeus falaram que foi o Bernie que passou a garota invisível pra mulher invisível né ele deu uma maturidade é não eu ia falar isso na verdade ele culmina esse empoderamento né essa palavra que eu não gosto mas ela é extremamente moderna né esse empoderamento da 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 mudando o nome ela deixa de ser em mais do e passa a ser em mais de uma e uma coisa que ele falou essa mulher é mãe de duas naquela época de uma criança essa mulher com certeza tem mais de 30 anos pra continuar chamando de moça de menina é é muito é depreciar muito essa mulher foi e aí ele faz isso ele culmina justamente nesse momento e é uma edição em que deixa bem claro o grau de poder que ela passou a assumir o Romeu Martins que é um roteirista aqui de Florianópolis está comentando que era incrível a compreensão dos poderes é dos personagens que o Bernie tinha porque por exemplo quando ele transforma a a Sue Richards na malice né na maligna o o demolidor na hora de encontrar com ela ele pensa que ela é uma metamorfa né porque ele vê só as ondas e e tem o campo de força da da mulher invisível então ele vê um negócio meio disforme né assim é verdade né quer dizer ele começa ele começa a a partir de coisas muito simples que tinham sido estabelecidas antes e isso ele faz em quase todo o material que ele pega quando ele pega novos deuses ele faz isso quando ele pega na malice ele faz isso ele pega alguns elementos e ele então vê novas possibilidades pra isso porque ele faz exatamente isso ele é um cara que enxerga além daquilo que foi proposto originalmente pro personagem sem romper com a tradição do personagem sem forçar a barra ele não precisa criar um novo poder ele transformou a mulher invisível na personagem mais forte do quadril fantástico sem dar um novo poder pra ela apenas trabalhando com essa com algum campo de força que é o caso dessa história que você está contando do demorador escuta aí o toque de Midas dele na hora de transformar uma equipe de coadjuvantes do X-Men a tropa alfa em algo que brilhasse que tivesse impacto e isso acabou se refletindo eu mencionei o GHM15 mas aí o Von Deus lembrou que foi o GHM19 com a tropa alfa também o GHM15 com a morte do guardião que eu achei super impactante como é que você vê isso essa capacidade de transformar personagens da série D de dado meros coadjuvantes em um título regular pois é eu só fiquei sabendo muito tempo depois que ele não tinha que ele não gostava do material e ele me enganou direitinho porque quando eu trabalhei com esse material eu tinha a impressão que eu tinha que era personagem dos queridíssimos por ele e e aí o que ele fez ele pegou tábulas rasas que eram as personagens que tinham aparecido só pra levar uma sopa dos X-Men e começou a acrescentar atributos a essas personagens eles fez isso com recursos daquelas histórias de aquelas da que fez histórias de oito páginas histórias de fundo né oito páginas exatamente e aí ele aproveitou essas histórias pra narrar a origem das personagens e ele fez uma das coisas que ele que ele é especialista né é tapar buracos de continuidade ele fez isso com a tropa alfa ou seja ele criou toda a história anterior da tropa alfa ao encontro deles com os dos X-Men então ele foi dando foi redefinindo os poderes dessas personagens aí ele podia fazer isso foi criando algumas personagens novas né e foi dando consistência pra elas que é uma coisa que ele fez depois muito bem por exemplo Hidden Years dos X-Men de aquela série em que ele fez 20 e poucos exemplares 20 exemplares e que foi cancelada pelo foi cancelada depois quando ele já tava com a pá virada com a Marvel e a Marvel já tava pra nosso azar o que que ele fez ele tem aquela fase em aquela fase que eu falei dos X-Men que o material parou de ser publicado acho que na edição 80 ou alguma coisa assim dos X-Men e aí depois os X-Men tiveram algumas pontas participações de pontas em histórias e aí ficou um buraco de 5 anos o que que aconteceu na legada dos novos X-Men do Jair Sais do Aní ele iniciou uma sequência de histórias que tapavam esse buraco tentava explicar isso e pelo pelo ritmo pelo que a gente leu dessas 20 e poucas histórias ele tinha material pra 150 150 publicações porque o que ele o que ele abordou não deve corresponder a um décimo do período situado porque por exemplo ele não tinha ele terminou aquele material sem ter chegado na abertura dos X-Men com o Capitão América ou seja tinha muita coisa ainda pra ele fazer e a Marvel nos privou disso nós nunca mais vamos ler esse material esse material é uma biblioteca do Sânio e a gente não vai ler nunca não sei em algum momento quando a gente estiver sonhando e o Lúcio emprestar pra gente os gibis mas a gente vai esquecer pensando bem eu posso ter lido já todo esse material e esqueci mas voltando o que ele faz ele cria isso outro material que ele fez também ele também criou essa continuidade foi o Next Generation porque ele percebeu que havia um hiato entre as histórias da Marvel em 1948 49 que foi a última publicação do Capitão América e as histórias de 61 e aí a Marvel acabou incorporando por meio de de retcon a Marvel foi incorporando várias histórias principalmente as histórias de monstros na 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 continuidade dela por exemplo o Fifa que aparece de vez em quando o próprio Groot o próprio Groot não sei se eu estou falando errado né a Marvel do Galilão Galáxia a Marvel do Galilão Galáxia o Groot o próprio Groot era uma dessas histórias ele foi incorporando mas havia poucas coisas então havia muito buraco exatamente com mais ou menos com esse período escondido dos X-Men em que os X-Men faziam algumas contas mas tinha um monte de buraco para ser fechido e aí ele resolveu fazer isso ele fez uma ministérie em 12 partes em que eles mostram os heróis da Marvel e ele faz uma coisa interessante a numeração é o contrário a história vai sendo contada ao contrário é um negócio muito legal que o Bird faz ele ele traz para as histórias de super-heróis muitas coisas que já eram bastante conhecidas em outras em outros ramos das artes você fazer isso que ele fez com o Ridley com o Next Generation ou então ele quebrar a quarta parede com a com a com a com a com a Mulher Hulk é uma tremenda novidade no Ghibli de super-heróis mas isso não era novidade das artes quer dizer a quarta parede já havia sendo quebrada na televisão no teatro décadas mas ele é um cara que ele traz isso e ele acaba sendo glorificado porque está inovando isso mas muito que ele está fazendo ele tem um ouvido muito atento e ele traz essas coisas e e é bacana porque ele ele de certa maneira ele digere essas inovações que ele vai pegando em outros em outros em outras formas de arte em cinema em televisão em teatro em romance e assim por diante e ele dá uma ele dá uma digerida para a gente leitor de quadrinhos introduz isso e sempre me causou essa estranheza porque o desenho dele me dá essa impressão de ser um desenho muito certinho e aí ele ele te dá um te passa a rasteira fazendo a a mulher Hulk derrubar a quarta parede e falar com o leitor né são coisas que chamam bastante atenção mas eu acho que eu me perdi do que que a gente tava falando mesmo o quarteto a tropa alfa né transformar personagens de linha B você já comentou bem essa profundidade essa contar a história que não foi contada e você passou a explicar essa essa mania de tapar os buracos né de sempre e onde havia buracos na história como os anos perdidos do X-Men onde só houve republicações né se não me falha a memória o Vondeus falou aqui que ficou de fora dos 66 ao 98 mais ou menos então se não me engano era um desenho do 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 Busema ele nem foi do Adams e depois tem republicações e aí o que eu ia fazer é dar um empurrãozinho é pra chegar em algo que talvez as pessoas não saibam né todo mundo sabe ah o John Bunny chamado pra reformular o super-homem homem de aço crise nas infinitas terras mas eu queria que você contasse para quem estiver assistindo qual foi o impacto que a minissérie homem de aço teve na diretoria da editora Abril e o que que isso levou a diretoria praticamente colocar uma arma na cabeça de você e do Elcio que estavam pensando na programação da DC pra Abril é porque não foi qualquer coisa pra diretoria que não se preocupava com quadrinhos assim pra uma diretoria que os quadrinhos ali tá tudo bem Maurício de Souza Disney super-heróis era algo de fundo de quintal ali pra aquela diretoria é pra eles chegarem a incomodar vocês que corriam livremente com a programação por causa de um John Byrne como é que foi isso como é que foi lá fora e como é que foi aqui o homem de aço do John Byrne da reformulação o homem de aço do John Byrne o Man of Steel foi uma proposta da DC de capitanear uma mudança de áreas na editora a DC Comics ela ela resolveu fazer a Crise das Infinitas Tecas que é uma maxissérie em que as várias tecas porque a DC Comics havia criado um conceito que acabou no primeiro momento é muito interessante mas acabou virando uma muleta narrativa e você tinha versões das personagens em várias dimensões diferentes correndo simultaneamente e atrapalhava um bocado isso e então eles decidiram unificar tudo e fazer um universo só e eles fazem isso com a Crise das Infinitas Tecas e depois de Crise das Infinitas Tecas a ideia era que todas as personagens começariam do zero essa é a ideia acabou não acontecendo isso porque por exemplo o Batman nunca recomeçou do zero mas várias outras personagens recomeçaram e uma personagem que recomeçaria do zero seria o super-homem e a DC Comics chamou o Bernie que já tinha trabalhado com a DC Comics alguns anos antes na Untold Legend of Batman e tinha eles tinham brigado e eles não queriam mais trabalhar com a DC porque quem leu o Untold Legend of Batman sabe que só a primeira edição foi desenhada pelo pelo Bernie e as outras foram desenhadas pelo Tinha Paro porque eles acabaram não cumprindo os acordos e assim uma coisa que a gente sabe do Bernie é que não precisa muito para ele ficar com a pavirada bravo então ele falava trabalhar mas aí ele já estava com o nome dele lá nos topos ele estava com o nome dele no topo por causa dos X-Men e aí ele foi chamado para reformular o Superman e aí o que ele fez ele ele tirou todos os pinturicalhos da chamada era de prata do do super-homem então o Fortaleza da Solidão o Supercão o Supercavalo o Superboy todas essas coisas o Supermosta e várias coisas porque ele partiu do seguinte princípio o que torna o Superman especial tá bom o que torna o Superman são seus poderes estupidamente gigantescos mas o ponto de vista narrativo o que torna o Superman especial é que ele é único e aí o que acontece naquela altura ele não era mais único você tinha a Supermoça você tinha o Superboy antes dele você tinha o Supercão você tinha o Supercavalo você tinha o Supergato e você tinha uma cidade inteira cheia de criptonianos que era cando então ele tira tudo isso ele também diminui a quantidade de de criptonita né porque parece que criptonita tomou um túnel e veio direto para a Terra né o cripton tá explodiu há 250 milhões de anos-luz mas toda a criptonita do universo veio correndo né ele sangue a história que veio junto com o túnel de adoro espacial da nave mas é então o que que ele faz ele resolve limpar tudo isso e recriar o Superman do zero e ele faz isso nessa edição nessa minissérie que pega mais ou menos 10 anos 10 anos de vida do Superman os 10 últimos anos de vida então a gente imagina assim que o Superman deve estar naquela época tava com 28 29 anos então a história começa a partir a história começa a partir do Superman com 17 anos na verdade um pouco antes porque tem que mostrar a cripton essa coisa toda ele criança mas a a história então cada edição marca mais ou menos uma fase desse crescimento do Superhomem pra deixar pra levar o leitor o novo leitor fazer com que o leitor acompanhe a carreira desse novo Superhomem até chegar no ponto onde estava a carreira do Superhomem anterior então isso ele fez com Man of Steel e as revistas do Superman naquela época foram canceladas então durante 6 meses não houve revistas do curso do Superman porque ele tinha a Superman ele tinha Action Comics e eu acho que ele tinha a DC Presents sim era a revista de encontros né e tinha World's Finals meio mal eles se encontravam com o Batman ah sim World's Finals e com o Batman exatamente e aí então eles cancelam essas 3 revistas e e durante 6 meses só vai ter do Superman vai ter só a Man of Steel quando a Man of Steel termina a revista a antiga revista Superman ela mantém a numeração ela mantém a numeração e mas muda de nome passa a ser Adventure of Superman Adventure né né que passou a ser escrita pelo pelo Mark Wolfman e desenhada pelo Jerry Ordway e dá sequência e recomeça e retoma a partir de Man of Steel 6 a revista DC Presents é cancelada e a Action Comics também ela ela continua com a numeração não é isso? a Action Comics continua com a numeração só que ela passa a fazer às vezes da DC Presents ela passa a ser uma revista em que o Superman recebe convidados e aí surge uma nova Superman eu só ia dizer que a Action Comics ela remonta às origens da própria Action Comics né e era uma revista mix né eu tive chance de trabalhar com Carlos Rutz na tradução de toda a Action Comics número 1 pra Eagle Moss e ela era uma revista muito variada ela tinha a história do pai da Zatana que era o mago Zatara ela tinha a história de detetive ela tinha a história de ficção ela tinha a história de faroeste e por acaso tinha a história de um certo alien que era o único sobrevivente de seu mundo e nessa época a Action Comics ela ficou com quatro histórias de oito páginas de personagens diversos e uma quinta história que tinha só duas páginas pra dizer que ainda tinha super-homem ali que o Kurt Swann fazia então todo mês tinha duas páginas de Kurt Swann na Action Comics é verdade então aí o que que acontece a revista Superman ela é relançada com o número 1 também e essa passa a ser desenhada pelo Burn assim como o Action Comics e isso foi um bafafá tremendo porque também foi uma época em que as histórias em quadrinhos estavam muito hypadas porque se faz mais ou menos simultâneo com o lançamento do Cavaleiro das Trevas então o o o quadrinhos passou a partir daquele momento a ser assunto de caderno cultural de jornais do mundo inteiro né o o o Cavaleiro das Trevas ele ele foi capa da 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 Rolling Stones isso aqui no Brasil saiu no 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 Estadão em página inteira então quer dizer a partir daquele momento isso já deixou a diretoria do Abril interessada naquele material que até mês passado ninguém estava interessado e ninguém enchia meu saco eu podia fazer o que eu me entendia com ele é e aí chegou o o o o o o John Bunny e dá um óbafafá também vai pra jornal vai pra revista Time ele dá entrevista e assim por diante esse pessoal do Abril ficou sabendo disso e aí eles disseram esse material vai ser publicado sei lá em agosto de 87 vai ser publicado o pessoal não me corrija nas datas né eu fiquei eu fiquei tiririca porque a gente havia depois de vários erros cometidos como a DC Comics a gente havia feito uma programação muito muito parecida com o que a gente fez com o Heróis da TV e Super Aventuras Marvel com bom equilíbrio de histórias e trabalhando bem as personagens eu não dá pra saber hoje se as coisas tivessem seguido como nós tínhamos programado se a história da DC Comics seria diferente mas a gente tava num momento em que tudo que a gente tinha publicado da DC Comics era bom e tinha um volume razoável pra gente poder dar qualidade pro leitor como a gente havia feito com o Super Aventuras Marvel e com o Heróis da TV naquele momento de ouro dessas duas revistas então tava organizado inclusive a publicação da Crise nas infinitas terras que ia ser publicada em mais ou menos um ano um ano e meio nós íamos colocar bem na verdade a crise lá fora saiu em um ano pois é a crise saiu em um ano mas eu pretendia publicar em mais tempo do que isso porque o que acontece você publicar a crise em um ano e publicar todos os spin-offs da crise simultaneamente com a crise quando você tem 70, 80 revistas ou 100 revistas como era o caso do DC Comics é uma coisa você publicar a crise nas infinitas terras e uma boa parte não toda uma boa parte dos crossovers em um ano quando você tem 3 ou 4 revistas é outra bem diferente então e isso ia ser publicado mais ou menos em um eu acho que até em um ano e meio nós já tínhamos programado e dava pra fazer coisas espetaculares porque a gente ia intercalar as histórias deixar mais arrumadinho tudo isso já tava tudo programado ou seja a gente ia chegar a gente ia chegar em janeiro de 88 terminando eu não sei preciso pensar assim mas assim pelo menos 6 ou 7 meses depois do que foi publicado nós não íamos chegar publicando esse material e aí a diretora ela viu fala não não vai poder você não pode isso aqui se vocês quiserem que a gente não vão deixar de publicar um material razoável do do supermer que tava sendo desenhado naquela época pelo Bill Kane que era um material muito bom finalmente tinha coisas boas a gente ia ter que deixar de publicar todo o material da crise das terras pra começar a publicar o superhomem que nós não sabíamos nem o que era porque eu e você sabemos como é que é isso e os leitores mais experientes também sabem pô ah não sei o que essa história aqui vai ser espetacular eu vou chamar o Brian Baines eu vou chamar o Alambura a gente vai chamar o Bill Gamer não sei o que pra escrever e vai ser espetacular daqui pra frente o cara vem e faz 3 edições e aí depois você sobra uma batata deseada sei lá pelo Jorge Tusca pelo Rob Leifold e aí você fala pô perdemos tudo que podia ser publicado antes pra publicar 3 edições do Gamer e o resto agora é essa porcaria então quer dizer eu e o Elso sabíamos disso a gente não era novidade pra gente eu ia dividir desde os 6 anos o Elso também ia fazer tempo e nós éramos editores do material fazia 5, 6 anos então a gente sabia a rascada que era isso e a diretoria do Abril tava um pouco se importando porque na verdade eles estavam fazendo dinheiro não sei o que eles achavam assim se vender uma coisinha ótima a gente parte pra outra vamos lançar stroberges vamos lançar ursinhos poderosos ursinhos carinhos essa coisa toda e dane não era o caso da gente então o que que a gente fez eu falei eu vou condensar tudo isso eu vou acelerar a publicação e pra poder acelerar a publicação a gente teria que fazer uma coisa que ele não gostava de fazer fazer a a a o arco pular de revista pra revista mas a gente tinha a gente tinha uma data limite que acho que era agosto de 87 e aí então a gente tinha que começar a publicar o material em maio e nós tínhamos três meses pra publicar as doze edições de Crise das Limites das Terras antes de começar a publicar o material de Superman e nós tínhamos publicar uma parte bem menor dos crossovers dos spin-offs da 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 Crise das Limites das Terras da Crise das Limites das Terras e nós fizemos isso foi uma porcaria quer dizer no frigir dos ovos quem leu aquele material ficou muito contente porque pegou quatro meses assim só tinha filé mignon entendeu só tinha escargot só tinha gamarão lagosta entendeu culinária de primeira naquele diviso durante quatro meses não tinha nada que não fosse bom naquele material só que acontece o seguinte foi tudo muito rápido entendeu foi uma ejaculação precoce foi tudo muito rápido só que ele devia ser disputado ao longo do tempo foi tudo concentrado entre as vezes e ainda tinha um outro problema as revistas elas tinham teoricamente elas tinham dactas fixas para serem lançadas então vamos fazer de contas Super Homem era lançado no dia 3 do mês Batman era lançado no dia 20 Heróis em Ação era lançado no dia 15 isso é teoricamente mas só que a gráfica nunca respeitava porque a gráfica respeitava a data e o horário de publicação de revista verde de revista cláudia de exame entendeu agora Gibi Super Herói revista em quadrinho tantes era assim mesmo tanto que muitas vezes se tinha que lançar alguma coisa importante eles atrasavam o Gibi Super Herói e a gente sabia muitas vezes que o leitor estava esperando chegar ao Heróis da TV ele não chegava no dia ele ia chegar depois saiu saiu o Super Homem e aconteceu isso então teve teve episódios né capítulos do Crise das Inventuras que foram publicados depois da época que devia ser publicado e o foi dado do leitor mas a gente conseguiu publicar todos os materiais quer dizer é um banho de migraçador de cabeça lançando Man of Steel e eu tinha razão porque depois que o John Bunny John Bunny fez isso depois que saiu Crise das Inventuras Terras esse novo mundo que a DC Comics ia lançar ela não lançou foi a primeira vez que a DC Comics nos frustrou ao zerar a sua a sua cronologia e a partir daí ela vem fazendo isso a a a a a até hoje ela vem zerando a cronologia e nos frustrando sempre então quer dizer do ponto de vista editorial não foi interessante porque a gente podia ter publicado esse material com mais agora o pessoal fala ah mas ia perder todo toda a publicidade ah e daí e daí você era uma coisa mais consistente era publicidade e eu monto sem internet e sem celular né Jota então não tinha whatsapp e internet pra todo mundo ficar oh né não porque pra mim era muito claro sabe se se o super homem vai ser renovado no Brasil em 1989 em 1989 a gente faz uma fafa fizeram isso com o casamento do super homem é porque não toda vez que tem uma coisa a gente fazia chamava atenção e pronto e poupava o leitor de ter essa leitura encavalada e acelerada que a hora que ele teve o que eu ia te falar já são 9h20 eu não quero invadir mais o teu horário né já foi um horário e e e cara tem tanta coisa pra falar do Bernie né quer fazer parte 2 o mês que vem a gente continua a partir daqui aí a gente pode não tem muita coisa inclusive tem o começo do Bernie que a gente não falou nada dele tem um monte de coisa o cara fez ligadão da Costa S do começo também vou falar das autorais que tem um momento que o Bernie diz isso dá uma terceira live então mês que vem a gente continua eu não quero deixar de horário a doutora eu vou continuar permitindo que você tenha esse momento mensal aqui legal cara legal obrigado obrigado pelo bate-papo pelas memórias lembranças ensinamentos e agradeço também a todas as pessoas que estão presentes o fã clube do John Bernie o pessoal da Comics and More que te entrevistou recentemente eles se marcaram presença eu vou um Deus com uma memória fantástica o Romeu Martins também só comentário o Romeu Martins ele comentou algo que eu ia comentar que o Bernie além de dar um valor para a tropa alfa ele inventou a tropa beta a tropa gama com sentidos e personagens que vieram sendo promovidos ao longo dos anos para chegar na exatamente mas pelo menos a gente falou bastante do do John Bernie e como todo grande talento já aconteceu isso com outros aqui no nosso bate-papo a gente continua o mês que vem né e vamos mas acho que vamos fazer o jabazinho do nosso do Bernie a gente a gente falou algumas coisas sobre o Bernie numa numa produçãozinha da da script você fez alguns comentários eu também fiz o Leandro participou então eu recomendar as pessoas que que assistam isso também e teve uma também uma participação minha no como é que você morre né teve você também esteve lá então eu fiz se as pessoas forem no youtube no canal comics and more é bem recente é 2021 deve ter sido na pior das hipóteses abril mas eu acho que até começo de maio onde eles te entrevistam sobre várias coisas e obviamente como fã e você tinha e você tinha entrevistado antes também acho que algumas semanas antes eu dei a minha contribuição e um dos meus grandes orgulhos é de que eu tenho emplacado o meu primeiro Super Powers que era a contraposição do GHM o grandes heróis Marvel da Marvel eu fui muito feliz assim o Figa me deu ouvidos e ele fez a despedida do Bernie no Super Powers no Super Home do Super Powers que é aquela trilogia em que surge a matriz do Super Moça o Universo Compacto que é maravilhoso ele teve que introduzir ele foi obrigado a introduzir o Super Moça esse material e ele conseguiu de uma maneira magistral a introdução do Super Moça esse momento do Bernie que ele sai e introduz a Super Moça pra quem gosta de biografia assistiu a Fera do Rock que é a biografia do Jerry Lee Lewis equivale ao momento em que o Jerry Lee Lewis ele vai tocar no programa de auditório e aí fala assim você vai tocar antes do Chuck Perry mas eu tô em primeiro lugar nas paradas e aí ele fala assim não, mas o Chuck Perry é o Chuck Perry aí ele vai e coloca fogo no piano e aí ele passa ele vai nos bastidores e fala pro Chuck Perry agora toca e vai embora foi isso que o Gilberto fez com o Super Homem pra quem vier depois de mim agora escreve agora desenha eu tô indo embora é mais ou menos por aí o que ele fez com essa despedida da Super Moça da Matriz não, ele deixou o Super Homem com um assassinato nas mãos sim, sim foi uma coisa impressionante foi pra Hollywood isso aí né o Mário aproveitar aproveitar fazer mais um jabazinho eu recebi finalmente o Homem que Vi da Escríbete que o pessoal da Ruação fez e no qual a gente escreveu os capítulos então eu li o livro esse final de semana e fiquei muito satisfeito com ele então acho que as pessoas tem que ir a praia comprar então o Homem que Vi são 80 anos do Coringa no qual você escreve você desconstrói você demole tijolo por tijolo você desconstrói o Asilo Acker do Grant Morrison não é isso? não é difícil mas e eu faço também o prefácio né sim sim você ia fazer só o prefácio mas deixa eu fazer aí um pouquinho nada foi que nem foi que nem o Bernie ele não queria fazer eu não queria fazer mais nada eu só tinha tempo pra fazer o prefácio eles pediram pra que eu fizesse o Asilo Acker eu falei pô não tô afim mais ou menos com o Bernie no final acabou sendo um negócio bem gostoso bem interessante foi um texto que eu pude falar de duas coisas que me agradam muito que é psiquiatria e quadrinhos pronto eu acabei fazendo isso né e ficou um capítulo espetacular e o legal é que assim eles te deram x páginas e você fez dois x e você ah eu não sabia que tinha limite e você mandou dois x eu não sabia que tinha limite eu não sabia que ninguém me avisou o pessoal não avisa eu fui escrevendo e aí eles apresentavam um pouco mais ninguém achou ruim porque eles não tiraram uma vírgula do que você escreveu e é isso pois é essas são as recomendações da noite Mário um abraço cara foi muito bacana um abração boa semana bom mês bom mês bom mês a todos eu vou eu vou te liberar eu vou falar só deixar um recado aqui com o pessoal enquanto isso mas já vou te liberar pra você não ficar preso aqui eu não vou te derrubar vocês se derrubar pra não derrubar ninguém eu vou te derrubar agora bye abração tchau tchau o quero agradecer a todos vocês que estão aqui né a última live do mês é que tem acabado aí junto com é com a dupla dinâmica né eu eu deixo aí então primeiro o convite pra vocês ficarem atentos porque essa semana saem os entrevistados do mês de junho e aí o mês de junho né o mês dos namorados o dia dos namorados etc eu vou entrevistar três casais mas antes disso antes dos três casais tá tudo encaminhado né eu preciso acertar o horário eu vou entrevistar uma desenhista brasileira que eu vi a arte dela ela tá estourando assim tá desenhando pela dynamite tá fazendo jornada nas estrelas ou star trek pros exigentes a nova geração que é a Débora Caritas não deve ser nessa quinta deve ser no sábado eu vou fechar o horário com ela mas tá tudo encaminhado pra isso e aí depois de entrevistar a Débora Caritas são três casais HQs que serão entrevistados aqui pessoas que trabalham juntas fazendo a mesma coisa no mesmo processo envolvida com histórias em quadrinhos não necessariamente escrevendo história pode ser também mas em algo totalmente ligado a histórias em quadrinhos preparem-se pra três casais das histórias em quadrinhos no mês de junho mês dos namorados eu como o último romântico vou trazer três casais aí enamorados né pra falar de histórias em quadrinhos então vocês aguardem essa semana tá bom obrigado aí pela presença de todos Aristides o Alan que é o Dark Pages o professor Ed que chegou agora o Vondeus e o Romeu que tiveram contribuição fortíssima e todo o pessoal da Comic Samor o Gilson o Digão né e é o Vondeus tá falando Luiz e Walter Simonson né Walter Simonson apareceu na live do Mundo Gonzo será que eu vou trazer a Luiz e Walter Simonson aqui não eu levarei pro Mundo Gonzo que tá no canal do Youtube tem mais abrangência tem mais interação né na verdade até um dos casais vai conversar comigo sobre Luiz e Walter Simonson sobre Barbara Kessel e Carl Kessel sobre Leon Sharp e Christina McCormick e outros casais dos quadrinhos então vocês se preparem o professor Ed Gomes Júnior né o professor doutor Ed Gomes Júnior só conseguiu agora eu devo a ele ali aquela participação com os alunos da rede pública tô à disposição Marcelo Luiz Scheiber o grande amigo né bem-vindo aqui também a todos vocês tá sem vocês não tem live a live não é minha a live é nossa preparem-se então pro anúncio das lives de junho que estão fervendo com amor porque vai ter muito amor no mês de junho aqui nas minhas lives prepare-se para os casais abração a todos protejam-se fiquem bem uma ótima semana que com certeza todos vocês merecem sim Frank Miller Frank Miller e Lynn Varley serão abordados o meu Martins vários vários casais aí Terry e Rachel Dodson certo então tem muita gente para ser comentada mas eles vão ser assunto nós vamos falar com outros casais né especificamente um casal vai analisar vários casais e os outros vamos ver o que a gente traz tá bom um abraço a todos olha só Wendy Richard Peene vocês são ótimos de memória o que eu faria sem vocês um abraço a todos e a gente se vê a gente se fala vocês são muito importantes para fazer uma live legal tchau tchau